Jacob Blake, João Pedro, George Floyd, Marielle Franco Queremos justiça, vidas negras importam sim Luiz Abaim, Nelson Mandela, Chadwick Boseman Seremos sempre resistência Referência do nosso carnaval Alô, Richa! Canta, meu velho! Alô, meu salgueiro querido Moleque, pegador de liberdade Todo preto é majestade Com a modaça que vai nos calar Moleque, preto que enfrenta as mazelas Que andam com as clavelas O mundo inteiro é o seu lugar Com a chave dos teneiros vai começar o tirê No quilombo do salgueiro, negritude tem poder Gera negra, maguaiana, pra xangô, seu corujá Cabeça e lê, pra justiça não faltar Obrigado, Richa! Já não leio seu nome na história Mas pisam! Mas pisam seu corpo no chão Basta dizer livre só na morte E viver bem da sorte Somos a revolução Salgueiro! 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 De glorias e arobos É a voz que desce o ovo Pra honrar seus ancestrais Salgueiro de tijama Mas diz o Zucas, teu moleque vai a voltar. Solta a academia do Zamba! Se tu faltar para nós, não me culpo não. Jamais me entreguei, nasci resistência. Com sangue de rei, de punhos cerrados. Eu sou salgênito, preto na pele, orgulho no peito. Não me culpo não, jamais me entreguei, nasci resistência. Com sangue de rei, de punhos cerrados. Eu sou salgênito, eu sou salgênito, eu tenho vontade. Eu quero respeito, moleque! Esse é forte e liberdade, todo preto é majestade. Não há manáça que vai nos calar, moleque! Preço, surpresa e venho pra gravar! Liga na mão da favela, o mundo inteiro é um ser. Vamos lá, vamos lá! O achave dos terreiros vai começar a chileiro. No quilombo do salveiro, negritude tem poder. Gira nega, mãe, barana, pra chagô, sul e chá. Cabe se lê, pra justiça não faltar. O achave dos terreiros vai começar a chileiro. No quilombo do salveiro, negritude tem poder. Gira nega, mãe, barana, pra chagô, sul e chá. Cabe se lê, pra justiça não faltar. Cabe se lê, pra justiça não faltar. Meu pai, nossa arte não se entende. Alô, Tijuca! Pega as células e correntes pra deixar o pessoal. Meu pai, pai, direito nenhum é escola. Não lê o seu nome da história, mas pisam seu corpo no chão. Basta de ser livre só da morte e viver sem o sol. Eu sou o salveiro do salveiro, salveiro. De glorinhas e arotos, é a voz que desce o morro pra honrar seus ancestrais. Salveiro de tijão, mas de zuzucas, não, mulher que vai a luta. Não se culpo, não, não, jamais me entreguei. Nasci resistência com sangue de guerre. De curto cerrados, eu sou salveiro. Preto na pele, orgulho no peito. Não me culpo, não, jamais me entreguei. Nasci resistência com sangue de guerre. De curto cerrados, eu sou salveiro. Quero igualdade, eu quero respeito. Não me culpo, não, jamais me entreguei. Nasci resistência com sangue de guerre. De curto cerrados, eu sou salveiro. Preto na pele, orgulho no peito. De curto cerrados, eu sou salveiro. Quero igualdade, eu quero respeito. Aí sim, meus pretinhos!